E aí galera, beleza? Aqui é o Berkra 5 mais um vídeo de SkyBorz Qual aqui o CIRFIGOR NOVO galera? Sarbion.com galera, eu vou começar o IP no final do vídeo para vocês, é o CIRFIGOR CICRIC galera, acabou de ser inaugurado E que aí é bom no final do vídeo vocês pegarem o IP e colarem aqui no CIRFIGOR, tá? Esse CIRFIGOR fica mais parecido LOCUS galera, pra que que não se lembra com LOCUS? Ué, o que aconteceu? Bom, acabou com um bug lá, mas entrei outra aqui, tá? Faz isso aqui, tô gravando, por favor não me foquem Mas se só quer gravar o Sarbion é só para Minecraft original, tá? Eu lamento pra que que não tem, tá? Mas é a fita E aí 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 Vamos lá. O cara sabe uma coisa que o cara roubou a minha kill. Galera, quem é ser ficou que em HC, cara, assiste Skybox, pega um bom número, se gostei, se eu trago HC, ah. Ahn? Ai não, de novo não. Será que não tem esses bugs de areca? Porque eu sei se colocar na frente de uma preta. Mas é que eu sei que eu saio pra todo mundo, tá? Ahn? Ahn? Cão, acerta-se aqui, peraí. Primeira kill, galera. Que delicia, delicia Boca, capacete Aviação, força 1 Ai não, o cara só pegou o fist Aviação, força 1 Quase que conseguiu Bom, gente Olha como isso é com o Orcus Galera, esse mapa aqui E aí Olha O mapa aqui é igualzinho Nem sabem que isso é próximo Galera Mas que, sabe que o C-Click Galera Quis se baciar no locus mesmo Eu só sei qual vai ser o nome Que esse fist Eu não vou nem ir com spoiler Vocês vão ver aí Eu vou acabar com um tranco flip aqui Galera Pra ver se libera esses kits Isso aqui Pra ver se eu gravo com eles Aqui no canal Acho que eu vou tentar gravar no Skycraft Se calar com o tempo E vou gravar aqui O que é ação Eu vou gravar aqui Para eu gravar aqui Eu vou gravar aqui E vou gravar aqui E vou gravar aqui E acabou Eu vou gravar aqui O que é que eu vou gravar aqui Não vou gravar aqui E vou gravar aqui Eu vou gravar aqui E para nós nossa que youtuber mais esse então eu vou terminar esse vídeo por aqui se você gostou deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou o IPC ficou esse aqui então é isso até o próximo vídeo